Oi gente, mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje teremos comprinhas, eu amo vídeo de comprinhas, quem não ama, não é mesmo? A gente só não gosta muito quando chega a fatura, mas enfim, tem muita coisa legal no vídeo, tem produtos de cabelo, maquiagem, perfume e skin care Então não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um likezinho agora logo no começo do vídeo, por favor Porque depois você pode esquecer e o seu like me ajuda muito, fortalece a nossa comunidade, o YouTube entrega mais o vídeo Novas pessoas conseguem chegar até aqui e eu me empolgo, trago mais conteúdos como esse E se você não for inscrito, nem inscrita, por favor, se inscreva aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Então começando por um produto que ele entra numa vibe meio unsexy, assim Não é um produto que a gente olha a embalagem e a gente acha empolgante, nada muito inovador Mas sabe aquele tipo de produto que você usa no dia a dia e que faz toda a diferença? Então, gente, óleo corporal da Bioderma Agora tá muito em alta esse banho premium, né? Que você separa vários produtos pra tomar um banho especial durante o final de semana Nossa, ou o dia que você quiser também Mas eu indico muito esse óleo corporal Acho que qualquer óleo corporal de banho, né? Óleo de banho, dá certo, funciona Mas esse aqui da Bioderma, gente Ele é perfeito porque você, assim, às vezes, não sei se acontece com vocês, comigo acontece Aqui é muito frio, eu moro em Londres, né? Pra quem não sabe E às vezes você sai do banho, a única coisa que você quer é vestir a sua roupa Porque tá muito frio Então isso aqui tem me salvado Porque você usa ali no banho mesmo E a pele sai uma cedinha No próprio banho mesmo você já emociona Ele já faz uma espuma super levinha, assim Gente, tá saindo tudo esse produto Mais um produtinho pra corpo Essa marca, ela não tem no Brasil Beninas é uma marca holandesa Eu conheci quando eu morava na Alemanha E, gente, Rituals Que maravilhosa Essa marca, ela tem muitos, muitos produtos legais Primeiro que os produtos são muito, muito, muito cheirosos Assim, muito cheirosos mesmo E é uma linha, assim, no geral, que você usa no seu corpo Hidratante, esse aqui é uma espuma de banho Que fica um cheirinho depois, sabe? Não é aquele produto que você usa no banho E no banho o cheiro fica Não, é um cheiro que te acompanha Esse produtinho específico é uma espuma de banho E quando você tava no banho, inclusive Porque, assim, né, gente? Chega as coisas e a gente quer usar Não tem jeito Mas é um... Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês É uma espuma que quando você passa ela Ela sai em, tipo... Saiu um gel Tá vendo? Saiu esse gelzinho aqui Deixa eu tirar os anéis Quando você... Tem que estar com a mão molhada Mas... Acho que vai fazer aqui, ó Quando você... Criciona as mãos Vai formando uma espuma Minhas amigas e amigos Vocês não estão entendendo Ela não tá tão cremosa assim Porque minha mão não tá molhada Mas vai formando uma espuma tão cremosa Tão densa e tão deliciosa Pra você tomar aquele banho Gente, a pele fica cedinha também Fica uma delícia E uma coisa que eu lembrei Essa linha tem no free shop aí do Brasil Então se você estiver passando por lá Conhece alguém Enfim Tem vários kitzinhos pequenininhos Assim de minis Perfeitos pra dar de presente Seguindo nessa linha de banho premium Vou mostrar pra vocês O esfoliante corporal que eu usei Gente, tá super famoso É de uma marca chamada 3Hut E realmente Vale o hype Vale a fama Porque que esfoliante perfeito Zero defeitos O cheiro que eu escolhi Foi o Exotic Blum Ele tem uma textura bem divertida Eu diria Parece uma... Ai... Como chama? Uma gelequinha Parece uma... Slime, eu acho Que chama Aquelas slimezinhas Aquelas... Enfim, gelatinas Que o pessoal usa pra brincar Mas ele não tem essa textura gelatinosa Quando você passa no corpo É realmente um esfoliante Mas eu acho que ele tem alguns Ativos extremamente hidratantes Deve ter algum tipo de combinação De óleos essenciais Não sei muito bem Que quando você passa no seu corpo Os grânulos do esfoliante Eles vão derretendo assim na pele Você sente que é uma esfoliação delicada Uma esfoliação gentil com a pele E... A pele fica extremamente macia Eu tava com umas bolinhas assim No braço De excesso de queratina Sabe? Minha pele ficou super lisinha Super macia E também Esse aroma Pelo menos Esse cheirinho aqui Que eu escolhi Fica no banho Assim, sabe? Fica Aquele cheiro Bem aromatizante Assim no ar Que proporciona Aquele banho Que a gente precisa tomar No final do dia Depois de um dia cansativo E exaustivo Nossa, gente Então, assim Sinceramente Vale muito Muito hype Bom, e aí a gente cuida do corpo Né? O óleo hidratante E o nosso pezinho E o meu pé Meu querido pé Que me aguento o dia inteiro A gente não pode esquecer dos cuidados Com os nossos queridos pezinhos Comprei algumas coisinhas Comprei essa... Algumas máscaras Dessa marca aqui Chamada Cholo Eu acho que é assim Que se pronuncia E essa máscara Eu acho que é só hidratação mesmo Ó Porque tem aquelas máscaras Aquelas meinhas Que você calça E conforme vai passando os dias Ela vai descamando o pé E aí comprei também Esse bastãozinho aqui Esse eu já usei Esse bastãozinho Que ele é... Parece um desodorante, né? Assim E você passa diretamente Nos pés Tem o cheirinho Daquele pé baruel Aquele talco verdinho Que vende É bem famoso Aí no Brasil O mesmo cheiro O mesmo cheirinho De produtos para pés E esse é... É... Indicado para calcanhares Severamente Ressecados E secos E... Eu usei Já usei umas duas vezes E gostei Achei que realmente Vai auxiliando ali Sabe? Então tinha mais alguma coisa Que eu comprei pra corpo Eu não tô... Não tô achando Não sei se eu deixei aqui Bom, enfim Gente, achei o produto Que estava faltando Olha só que pequenininho Mas é porque ele já estava Lá no banheiro E comprei essa espuma De banheira Dessa marca Dr. Teels E nunca usei nada Dessa marca Mas eu sei que eles têm Diversos produtos Pra banho Enfim E eu achei legal Porque eles têm Os cheirinhos mais relaxantes Essa é uma fragrância Mais relaxante Ela é de Eucaliptos E Spearmint Não sei se ela faz Aquela espuma de banho Rica Gostosa Bastante espuma Porque eu realmente Eu não usei Mas quando eu usar Conto aqui pra vocês Mas eu amei O cheirinho E Enfim O banho premium Da gata Tá garantido E agora Skincare Gente Não foram muitos Produtos Porque Ultimamente A minha rotina De skincare Gente Eu cheguei assim Em um momento Demorou Levou um tempo Mas eu cheguei Em um momento Que a minha rotina Tá assim Exatamente Perfeita Sabe Exatamente Do jeito Que eu gosto Eu sinto Que todos Os produtos Estão Funcionando Muito bem Comprei Esse protetor Solar Da Esse é Da Gente Qual o nome Da marca Deixa eu olhar Aqui Porque eu joguei A caixa fora Round Lab Pronto E já Usei Algumas Vezes E realmente A textura Desse protetor Solar Desaparece Na pele Não parece Que você Usou Protetor Solar Eu até Fico Quando eu uso Eu fico Pensando Será que eu passei Protetor solar O suficiente Será que tá Protegendo Mesmo Porque ele Desaparece Na pele Ela é vinho É hidratante Na medida Eu gostei Muito Também comprei Esse serumzinho Aqui Boost De hidratação Da Avene Que é um serum Bem natural Assim com ingredientes Naturais Ele tem Ácido hialurônico Niacinamida Ele é um serumzinho Assim também Bem fluido Mas eu sinto Que esse Ele é um pouco Mais leve Porque geralmente Os serumzinhos Vou dizer que aquele Da The Ordinary Que é o que eu usava Antigamente Ele tem uma sensação Um pouquinho mais Grudentinha Pegajosa Na pele Esse tem um pouco Mas ele é mais fluido Pra espalhar Então eu sinto Que penetra melhor Na minha pele E até agora As poucas vezes Que eu usei Eu gostei Mais um produtinho Um dos últimos Foi essa máscara De Essa Overnight Spa Mask Da Cosar X E aí comprei Essa versão Que ela é de arroz Vou mostrar a textura Aqui pra vocês Mas sabe o que eu achei? Eu não achei Que ela tem uma aparência Assim de uma máscara Muito pesada Assim Porque geralmente Produtos são mais noturnos Tem aquela textura Mais pesada Mais densa Não gente Ela parece um hidratante Ela parece um hidratante Que absorve super rápido Na pele Sentindo dia seguinte A pele macia E hidratada Normal Não me causou Muito impacto Então depois que eu usar mais Eu volto aqui E conto pra vocês Mas foi um dos produtinhos Que eu comprei De skincare Mas só realmente Porque eu não tinha mais máscara E eu quis testar uma nova Porque a minha rotina Tá muito perfeitinha Tá muito assim Nossa Maravilhosa Não mudaria nada E Pra complementar Também comprei Um óleo labial Dessa marca Aqui Apium Acho que é assim E eu adoro Esse lip oil Eu adoro Porque ele é um lip oil Mais denso Ele é um lip oil Que você sente assim Que ele dá uma condicionada Sabe? E tem um brilho Que eu acho lindo Eu adoro O brilho Deslip oil Tá vendo? Ele é mais grossinho Assim Vou passar um pouquinho Aqui pra vocês verem Ele é a base de mel Também Ele é um pouquinho Mais denso Mas eu acho Que ele é muito Regenerador Ele é um produto Que você aplica nos lábios Ele demora pra sair Então os lábios Ficam muito tempo protegidos Eu sinto que ele regenera E gente, juro que de skincare Foi só isso De make Eu não comprei tanta coisa assim Porque eu tô realmente Dando prioridade Pros produtos Que eu tenho aqui Pra não ficar esse consumo Desenfreado de coisa No sentido de comprar O produto Comprar coisas Porque a gente Às vezes não dá conta De usar tanto produto assim Então o que eu comprei Nesses últimos tempos Comprei o corretivo Real Flawless De dona Laurinha Mercier Que eu já gravei resenha Um vídeo de primeiras impressões Já tá aqui no canal Vou deixar linkadinho Pra vocês assistirem Tô gostando bastante Esse corretivo já tá sendo vendido Aí no Brasil Então fica a dica Vejam a resenha lá Pra vocês saberem Todos os detalhes Mas estou gostando muito Desse corretivo E comprei uma base Mais escura Da Real Flawless também Porque eu precisava Aquecer um pouquinho A minha base Eu achei que ela ficou Um pouco clara E aí comprei Essa outra base aqui Pra misturar Dar uma aquecidinha De pele Maquiagem Foi isso que eu comprei Juro E aí eu comprei Alguns batons De dona Pat McGrath Que ela fez uma promoção No site Às vezes gente Ela faz umas promoções Meio loucas assim Os produtos ficam Com uns descontos Muito bons E aí comprei Alguns batons Porque eu não tinha Nenhum batom Tinha outros produtos Da linha dela Mas eu não tinha batom E as embalagens Dos produtos São muito artísticas Nossa Incrível assim Muito artístico E olha a case do batom Que coisa mais linda Olha esse charme Aqui Em formato de decoração Fofo demais E esse batom Ele tá entregando muito Ele tem sido A minha principal escolha Eu quero usar esse batom Todo dia Porque eu fiquei Assim Passada Que é um batom Mate Mas ele deixa Uma textura Tão perfeita Assim Tão confortável Nos lábios Não deixa a boca seca Então eu Assim Amei A textura A textura dos batons Mate Maquiador Quando faz maquiagem Não é por nada não A nossa classe maquiadora Arrasa Então adorei Gente Vou mostrar aqui pra vocês Todas as embalagens Que são Belíssimas Olha essa aqui Nossa Essa aqui foi uma das minhas favoritas Olha isso Bonito demais Esse aqui já é um marrom Meio telha Gente Achei esse marrom Belíssimo Outra embalagem Belíssima Perfeitíssima E essa case Ela já tem uma boquinha Ó Eu achei tão fofa Gente Essa boquinha Um ovinho mais fechado Ai gente As embalagens Esse é o batom nude Mais lindo Um dos mais lindos Que eu tenho Na minha coleção Vou até tentar Aproximar aqui pra vocês Vou fazer um swatch Porque esse aqui Gente Vale Olha isso Olha que perfeição Pelo amor de Deus Porque ele tem intensidade De cor Não deixa a boca Ele deixa o nude Mas a boca não fica Apagadona Nossa gente Eu simplesmente Amei esse batom E por fim O último batomzinho Que eu comprei nessa leva Olha que linda Nossa Esse aqui Bem vamp Né Vocês não acham Nossa Achei tudo E aí gente Tava lá no site Comprei uma sombrinha Por que não Lindíssima Olha só essa embalagem Linda 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 Nesse tom mais Acinzentado Que tá usando muito Agora E eu acho Essas sombras líquidas Que parece aquele BT Vai um pouco nessa onda Da Bruna Tavares Eu acho Essas sombras Tão Fáceis De fazer um olhão Olha esse brilho Gente Um pouco vai longe Assim É um tipo de sombra Que você Consegue fazer Uma maquiagem bonita Parece que você Trabalhou por horas Entrega muito efeito Mas você faz a maquiagem Assim ó E ainda em maquiagem Eu acho que esse aqui Poderia entrar nessa categoria Make E cuidados com a pele Skincare Foi um kitzinho Da Burt's Bees Que tem Alguns produtinhos Para o cuidado do lábio Olha só Que fofinho Vem assim E aí Esse kit Ele tem O esfoliante E o hidratante Esse aqui Esse aqui é o esfoliante Que inclusive eu comprei Porque eu estava precisando De um hidratante labial A vantagem desse aqui É que ele esfolia E ao mesmo tempo Já vai hidratando Então É um esfoliante Que resolve Mas ele já hidrata Bem os lábios E aí no kit Também veio Um hidratante Labial Esse eu ainda não usei Veio o tradicional Que eu já uso Gosto bastante Mas vieram esses outros Com cor Eu achei sensacional Porque já dá Uma corzinha no lábio Ai esse aqui está fechado Vou abrir Vou mostrar o vermelhinho Mais vinhozinho Já dá uma Corzinha Olha só que graça E aí Dá uma corzinha assim Bem suave Mas já dá um tchananazinho Sabe Já dá um Uma revigoradinha Assim na cor do lábio Adorei Fechamos então Essa parte de maquiagem E skin care Gente fazia muito tempo Que eu não comprava Produtos de cabelo Porque eu também Entrei nessa Na época da panda Sabe Gente Eu comprei Produtos de cabelo De uma maneira desenfreada Eu acho que todo mundo Acabou consumindo mais A gente ficava mais tempo Em casa E aí Eu Depois entrei Em um momento Que eu coloquei A mão na consciência E falei Não Eu não vou comprar Mais produto Eu vou usar Tudo que eu tenho E aí sim Eu começo a acabar Agora que eu comecei A comprar uma coisinha Outra Complementar Porque não fazia sentido Eu ficar com aquele Tanto de produto Principalmente Porque aí vai chegando Validade Essas coisas E a gente ama Comprar Mas essa questão Do consumismo A gente acaba A gente acaba perdendo Muita coisa Vou começar Com óleo Capilar Óleo de cabelo Uma marca Que eu já gosto Já uso Inclusive Que é esse Óleo da Kerastase Acho maravilhoso Gosto do cheiro Amo a versão Rosinha Mas Mas Vem cá Agora Eu vou mostrar Pra vocês Um óleo Da L'Oreal Gente Esse óleo Não faz muito tempo Que lançou não Dessa linha Absolute Repair Que já é uma linha Muito consolidada Da marca Gente O que é Esse óleo De cabelo Vou dizer Que ele Desbancou Não desbancou Porque eu acho Que tudo tem Um momento Mas esse Ultimamente É o meu Óleo capilar Favorito Primeiro que assim É cheiroso A linha já tem Um cheiro Muito gostoso Mas gente Ele fala Que é um óleo Dez em um E ele atende Muitas necessidades Do meu cabelo Primeiro que eu amo A textura dele Que ele é um óleo Ó Tá vendo que ele é Mais fluido Um óleo Mais fluido Ó Dá até pra ver Como o líquido Se movimenta fácil Na embalagem Mas é um produto Que ele Deixa o cabelo Macio Você sente Que ele hidrata O cabelo Mas pra mim Um ponto Muito assim Em destaque É que ele não Deixa o cabelo Pesado Então você sente O óleo Que regenera O seu fio Deixa o cabelo Mais hidratado Melhora o frizz Também Deixa o cabelo Menos estático Mas ele Não pesa O cabelo Esses óleos Gosto do cheiro Gosto que eles limpam Também não é um shampoo Comprar Foi esse Alce Gente Vanguarda Antiguidade Ai meados de 2000 Do YouTube Quem lembra Nossa Shampoo A linha toda Fez muito sucesso E Nossa Aquele cheirinho De Característico Meio de chicletinho Ai que gostoso Que nostálgico E a gente Usou esse shampoo Em uma das últimas viagens Que a gente fez Porque a gente Não levou shampoo Gente Deu super conta O shampoo A gente comprou também A máscara O condicionador Tratou muito bem Cuidou muito bem Do cabelo E esses dias ele falou Que queria comprar Então Enfim Incentivei Ainda em shampoos Esse aqui é um tipo Que eu sempre recompra Uma compra recorrente Que é da Neutrodina Esse tea gel Que é um shampoo terapêutico Que ele é Especialmente Para tratar o couro cabeludo Ele faz uma limpeza Mais intensiva Assim Uma limpeza mais efetiva De tempos em tempos A gente usa Assim E faz toda a diferença Porque o cabelo Eu sinto que a lavagem Quando eu uso outros shampoos Ela tem uma durabilidade maior O cabelo demora Mais tempo para ficar oleoso A cabeça fica limpinha Fica aquela sensação Assim De cabelo limpo Só que tem um lado negativo Gente É muito fedido Pô Gente Tem cheiro de Ai Como chama aquela Aquela bolinha Que a avó Geralmente coloca na gaveta É Ai Esqueci agora O cheiro Bó Naftalina Tem cheiro de naftalina É um cheiro Forte Assim Mais Ordinário Mas funciona Sabe Ele é realmente Um shampoo Que Nossa Melhora muito Essas caspinhas Essas casquinhas Que fica na cabeça Então Indico demais E ai Mais uma máscara capilar Que eu comprei Foi essa Da Fino Premium Touch Que Essa marca Fazia parte do grupo Xiseido Não faz mais Parece que eles venderam Todas as marcas menores Que faziam parte ali do grupo Porque antigamente Vinha escrito o nome Xiseido Aqui na embalagem E agora Ela vem exatamente assim E gente Essa máscara Primeiro que Olha a textura dela Parece uma Manteiga Uma cera Uma pomada Bem densa Tem um cheiro Absurdamente Maravilhoso E essa máscara Gente Impecável Incrível É uma máscara que Com pouco produto Ela já desembarassa Muito bem o cabelo Já enluva Muito bem E ela deixou meu cabelo Extremamente Macio Condicionado Com aquele efeito De nutrição Mesmo Quando o cabelo Fica mais alinhadinho Mais encapadinho Só que é uma máscara Que um pouco vai longe Então você não precisa Usar muito produto E você também Precisa se atentar Com outros produtos Que você usa depois Porque se você usar Essa máscara E usar um Living bem pesadão Reparador de pontas Bem pesadão Seu cabelo vai ficar Quase meio que Emplastadinho Assim Vai ficar bem pesado Então é uma máscara Que cuida Trata bem do cabelo É uma máscara Que você também Não precisa deixar Agir no muito tempo Cinco minutos Foi o suficiente Eu senti Quando ela ficou Dez minutos No meu cabelo O meu cabelo Já ficou mais pesado Então assim Maravilhosa Perfeita Recomendo Tô amando Usar essa máscara Também comprei Esse Living Da Bumble & Bumble Hairdress Invisible Oil Ele é Classificado como Um primer capilar Protetor térmico Um produto pra você Passar depois da lavagem Antes de secar E eu Simplesmente Amo Esse Living Eu comprei Um frasco menor Pra saber se eu ia gostar Amei E já garantiu O frascão Porque pra mim O mais incrível Que eu acho Assim Ele é em spray Tá vendo? E ele tem essa textura Ele é fininho Fluido Não é aquele cremão Grossão Sabe? Tem um cheirinho Delícia Super gostoso Mas ele é um tipo De produto Pra finalizar Que não pesa O cabelo Ele Eu sinto que ele Encapa o fio Deixa o fio Mais alinhado Percebe-se que você Usou um bom produto Pra finalizar Mas ele não Deixa o cabelo Pesado Pra finalizar Cabelo A gente vai Pros produtinhos Nessa categoria De spray Comprei esse aqui Da Batiste Nessa fragrância nova Cherry E comprei esse Também da Got2Be Que é um shampoo seco Só que aqui Ele fala que é Extra Textury Que é pra deixar Vai adicionar um pouquinho Mais de textura Esse eu ainda Não usei E aí gente Comprei esse Spray fixador De cabelo Porque as vezes Eu gosto de fazer Um penteadinho Uma coisinha ou outra E aí comprei Essa marca aqui Pra testar Nunca usei Mas ouço falar Muito bem Também comprei Outro produtinho De jato Em spray Dessa marca Chamada Living Proof Só que esse produto Ele é como se fosse Um finalizador Um protetor térmico Só que o que eu achei Assim genial 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 É que ele É aplicado dessa forma Ele tem um jatinho Digamos que Seco Assim Sabe Quando você Quer usar um Babyliss Por exemplo Ou um Trionda Você já tá com o cabelo Finalizado E o que você vai passar Ali pra proteger Porque se você usar Um produto que é mais líquido Por exemplo Tem essa textura de creme Ou você vai acabar Umedecendo Molhando demais o cabelo Pode até queimar O seu cabelo Então não funciona Então esse tipo de produto Gente Eu achei Sensacional Assim Não usei Esse aqui é o Perfect Hair Day Mas conto pra vocês Com certeza O último que eu vou mostrar pra vocês É esse Shine Define Da marca Sebastian Que ele também é um produtinho Em spray Só que ele é um produto Que fixa mais o cabelo E eu vi Que é um produto Excelente Pra você tirar esses arrepiadinhos Os frios do cabelo Sabe Você passa numa escovinha Covinha assim De finalização E vem Abaixando os Fiozinhos Os frios e tudo mais Nossa Achei esse Esse cheirinho De produto nostálgico Agora eu vou mostrar Perfumes Começando por essa Preciosidade Ai gente Meu primeiro perfume Da Deep Tic Eu estou muito feliz Veio nessa caixinha linda Essa embalagem Olha aqui o perfume Ai gente Mara Também ganhei Uma velinha Essa marca É extremamente conhecida Pelas velas Olha só A que eu ganhei Foi de café E gente Simplesmente A vela mais cheirosa Uma das mais Ai Que eu já senti Na minha vida Que perfeição Essa vela aqui De café Ela tem um cheirinho De café Com chá mate Ai que delícia Gente Nossa Minha mãe Sempre faz chá Pra mim Pelas manhãs Quando eu estou lá No Brasil Enfim E me lembrou Esse cheirinho Porque ela toma café E faz o chá Pra mim Então Cheirinho da casa Da minha mãe Ai que perfeito Lindíssima Essa vela E assim Entendi Porque as velas São tão famosas Porque Faz sentido Viu Que delícia Ainda não acendi Tava esperando Pra mostrar em vídeo Pra vocês Também ganhei Amostrinhas De duas fragrâncias Lá no vídeo De perfumes novos Eu vou entrar Bem em detalhes Vou falar Sobre os cheiros E tudo mais E Deixa eu mostrar O perfume Pra vocês A embalagem É Linda Assim Frasco Muito lindo Olha isso Ai gente Para Esse cheiro Ele é mais cítrico Mais fresco Nossa Embalagem Da boa Ai Que delícia Gente Que Hum Ai Que cheiro Delicioso Já tenho Vários outros Que eu quero Eu fiquei muito Na dúvida Em qual Eu compraria Mas Esse perfume Ele me lembrou Muito Um perfume Que eu usava De laranja Da The Body Shop Nossa Me lembrou Muito Só que Esse ele tem Um doçor Ele é um pouquinho Levemente Mais adocicadinho Assim Bem pouco Em comparação a esse Da The Body Shop Sabe Nossa É aquele perfume Energético Que te traz vitalidade Te traz vontade De viver Nossa Ai Que delícia Usar pela manhã E seguir o dia Sabe Já disposta Já animada Essa sensação Que eu sinto Acho que vai ser um perfume Assim Que vai combinar Muitíssimo Com o clima do Brasil Porque ele vem Nessa atmosfera De dias mais quentes Pra refrescar o ambiente Pra te trazer disposição Energia Nossa Eu só consigo pensar nisso Quando eu sinto O cheiro desse perfume Não é Nada assim Nunca sentido antes Não é o cheiro Mais diferente Do mundo Mas com certeza É um cheiro Diferente Desses perfumes Mais cítricos E frescos Que a gente está Acostumado a ver Sabe Agora gente Olha esse Que maravilhoso Olha Que lindo Narciso Rodrigues Com certeza É uma das minhas Casas de perfume Favoritas Porque eu acho Que eles são Perfumes de designer Mas pra mim Eles tem um pezinho Ali no nicho Sabe Porque são perfumes São cheiros diferenciados E olha Só Que bonitíssimo Esse kit Uau Esse é o For Her Narciso Rodrigues For Her Esse é um perfume Que embora ele seja rosa Pareça ser delicado E tudo mais Ele é perfumão Não indico Jamais Comprar esse perfume Minhas cegas Porque Ele é muito parecido Com o EDT De Narciso Rodrigues Que é aquele do frasco preto Mas esse aqui É o parfum Então ele É mais encorpado Tem mais densidade É um perfume Que fala muito De rosas Você sente rosas Mas Não são rosas Tão jovens São rosas Mais maduras São rosas Mais aveludadas Tem que com certeza Gostar De perfume Com cheiro de rosas E eu classifico Esse perfume Para uma mulher Mais adulta Assim sabe É um perfil De mulher que Usaria mais Esse perfume Ele não é Não acho Que perfume Não tem isso Mas só pra gente Assim Se localizar Eu acho Que ele não é Um perfume Tão jovenzinho Tão adolescente Esse aqui É um perfume De mulherão Assim que sabe O que que é Mas não é aquele Mulherão Que quer chegar Seduzindo Não É aquele mulherão De negócio Sabe Aquela mulher decidida Aquela mulher Que já tem tudo Planejado da vida Que faz e acontece Não precisa de ninguém Fazendo nada por ela Ela toma as Médias As regras Da própria vida É o perfumão De mulher de personalidade E agora Por fim Vou mostrar Mais um perfume De Tom Ford Esse aqui Não é meu Tá gente Esse aqui É do meu gato Ele comprou E ultimamente Ele tem se interessado Mais por perfumes E eu amo Porque assim Quando eu quero olhar Os perfumes Eu arrasto ele comigo E aí ele começou A provar mais Porque ele é um homem De um único cheiro Mas parece que isso Está mudando Não é mesmo Esse perfume Que eu vou mostrar Para vocês Masculino Ele é simplesmente Na minha opinião Um dos melhores Perfumes masculinos Existentes De todos os tempos O homem que usar Esse perfume Vai ter um perfume Para qualquer ocasião Para qualquer momento Vai ser um homem Cheiroso Em qualquer momento Em qualquer situação Em qualquer etapa Da vida dele Dia a dia Festas Eventos Ocasiões mais formais Gente Esse perfume É perfeito demais Muito, muito, muito Muito bom Mesmo É um perfume versátil É um perfume plural E ele é um perfume Cheirosíssimo Assim Quando ele usa esse perfume Eu falo assim Toda hora Que eu sinto o cheiro Eu falo Como você está cheiroso Como você está cheiroso Isso aqui É um Assim 10 de 10 Para elogios Ufa Terminamos E espero que vocês tenham gostado Comentem aqui o que vocês acharam Se vocês tiverem qualquer dúvida Podem escrever aqui nos comentários Que eu respondo com o maior prazer Sugestões Dicas São muito bem vindas também Então Podem colocar aqui nos comentários Próximos vídeos Produtos Enfim Vou adorar E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixem um likezinho aqui no vídeo Se vocês não deixaram Porque já sabem Me ajuda muito Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda E é isso Agradeço Por vocês terem passado Esse tempo aqui comigo Um grande beijo E logo, logo A gente se vê Tchau Acho que é um sono Ai 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 Meu Deus Ai 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 Tchau, tchau.